Fala galera do YouTube, Anderson Parque aqui na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Pokémon SoulSilver Nossa Jornada em Jotô e Canto Galera, no vídeo passado eu capturei os três lendários pássaros dessa região Que foi o Zapto, o Ashikune e o Moutris E hoje a gente vai capturar o poderoso Mewtwo Esse Pokémon Psyche muito forte, já está liberado, a gente pode pegar ele Ele fica aqui localizado na cidade de Verulha, aqui na Cerulha Cave Beleza? Então a gente já está preparado, já botei o Pokémon que tem a Flash, Pokémon que tem Strike, Pokémon que tem Rock Smash E Rock Eclipse, que talvez a gente precise, Sanf e Waterfall, se tiver Cachoeira Porque aqui na Cerulha Cave, eu não sei como é que está agora, pode estar diferente Então a gente já vem preparado pra tudo, então aqui está o poderoso Mewtwo E aqui galera, a gente pode encontrar Pokémon no level muito alto, um level 47, um level 50 também Mas eu estou usando o Gripel que é pra gente não perder muito tempo pegando batalhas aleatórias Então, vamos lá né, e eu vou tentar capturar esse Mewtwo usando a Ultra Ball Porque eu posso chegar e jogar só Master Ball e pronto, capturei Eu vou popar a Master Ball, vou só tentar pegar ele na Ultra Ball, eu sei que dá pra pegar, é difícil, demora que só Mas uma hora ou outra a gente consegue capturar Então eu comprei bastante o Ultra Ball né, comprei uns o Ultra Ballzinho aqui E vou abaicar o Ultra Ball nele até ele cansar e uma hora a gente consegue Então, vamos lá né, já estamos aqui procurando já o caminho né, que aqui na Cerulha Cave é como se fosse um labirinto Você entra num canto, sai no outro, então você vai ter que ir adivinhando né, eu não sei o caminho certo Então a gente vai ter que ir adivinhando onde subir, onde entrar, onde sair Então vamos lá né, aqui entrei no canto aqui, aqui já não é né, eu só peguei só um item e meio PP, PP Up né Então bora voltar Vamos descer aqui as escadas, vamos seguir aqui em frente agora, vamos subir aqui, tem um Pokébolozinho aqui Vamos ver que Inter é esse né Full Story, Full Story é bom pra gente Agora a gente vai ter uma escada aqui, essa escada leva a gente pra onde É, aqui pelo jeito não tem saída Não tem saída É, não tem saída não, então a gente tem que voltar Tem uma escadinha aqui do lado, peraí, tem uma escadinha aqui ó Vamos subir Tem outra escadinha aqui, vamos descer Agora vamos subir aqui Temos a ponte e a escada, vou subir aqui a escada E vamos ver pra onde é que vai ó, tem pra baixo, tem pra cima, tem pra direita, tem pra esquerda Vamos logo aqui pra esquerda É, aqui também não tem onde sair, então bora voltar Vamos pra cá, pra direita agora Deixa eu ver, eu acho que é pra cá mesmo Vamos lá É, o labirintozinho que é cruel Ainda bem que a gente tá usando o repel, porque senão a gente tava pegando muitas batalhas Aí ia demorar mais ainda, pegando batalha direta Eu acho que a gente achou galera, acho que a gente achou Se eu não me engano é esse cantinho aqui mesmo É Aí a gente sobe nessa escada aqui, né É, eu acho que é por aqui mesmo A gente podia usar o Rock Clip aí, mas eu vou usar o Rock Clip Não, vou aqui pra cima, vamos ver se eu acho algum item Acabou o nosso repel, vamos usar de novo Deixa eu ver, eu acho que é pra cá mesmo É, é pra cá mesmo galera Deixa eu ver aqui, só subir aqui e pegar essa pokebola Outra ball hein, a gente já tem mais Um Outra ballzinho aqui pra gente gastar no Mewtwo, né Vamos pegar aqui a lagoazinha agora Aqui o nosso Lapras Vamos lá, seguir aqui em frente Se eu não me engano, eu acho que o Mewtwo tá no final da caverna Pra praticamente, justamente já pra sair da caverna Eu acho que ele fica lá no final mesmo Aqui, peguei aqui um Black Slug Black Slug, acho que isso é pra Pokémon, tipo Dark eu acho, né Com certeza não, mas talvez siga pra isso mesmo E vamos lá, e tá aqui ele, achamos o Mewtwo galera Ele ficou realmente aqui na saída mesmo Então vamos lá Fazer essa longa batalha contra ele Mewtwo no level 70, né Ah, se ele vence Shining aí Eita, minha irmã, era uma cagada imensa Aí vamos lá, né Ele vai usar o Power Sweep Vamos dar o Heta Quake nele Acreditei que ele não vai derrubar Beleza, não derrubou Usou a Amnese, então Outra é com a Heta Quake Vamos de Mood Mood Water, né Que a esquina não vai tirar muito dano dele Isso é bom Ele tá usando uns Correr pra aumentar a defesa e o ataque Porra, agora ficou show, hein Ficou ideal Acreditei, agora é só meter Pokébola Aqui eu dar uma Dusk Ball Que parece que Dusk Ball também é boa pra pegar ele Mas é só pra enfraquecer A gente vai capturar mesmo é com a Ultra Ball Também só tem um 3 dela mesmo Não comprei mais não Vou usar uma Amnese aqui Que é pra gente resistir os golpes dele, ó Esse golpe aí que ele tem Nosso Guaxiri vai aguentar mais tempo aqui Bem, agora vamos numa sequência de Ultra Ball, cara Beleza Já joguei uma aqui Já quebrou, né Ó, tá quebrando de primeira Ele ainda tá muito forte ainda Ele tá resistindo demais Então a gente vai tentar enfraquecer ele Vamos lá, mais outra Ultra Ball aqui Opa, mexeu uma vez, hein Mexeu uma vez É porque ele tá cansando já Tá cansando Então isso já é um bom sinal, né Vamos de novo Toma Aí ele tá quebrando de primeira Guarda e Champ Esses golpes aí não são muito bons não Nem sei pra que serve esses golpes não Mas ele tá usando direto Ainda bem que ele não tá atacando E senão A gente já tinha perdido um Pokémon Guarda e Champ de novo, cara Fica usando isso aí direto, vai Eita, eu preciso que pegar agora Porque a bolacha nem mexeu Nossa, o Axirio saiu Vamos botar o Saring, né O Saring, como é normal Acredito eu que os Pokémon Psico não pegam, né O Psico é Dart O Fantasma, não lembra Mas vamos deixar nosso Saring aqui, né Como tá no level muito baixo Não vou atacar ainda Porque eu tô com medo de derrubar ele Aí pronto Aí derrubando Nós temos que voltar tudo de novo Então Ultra Ball Vamos cansar ele na Ultra Ball A gente vai pegar ele na Ultra Ball Esse Mewtwo aqui Beleza Fica só usando isso aí Mais outro Ultra Ball Eita, quebrou de novo E Tunde tá quebrando de primeira Assim que ele tá muito poderoso ainda Mas vamos jogar Vamos cansar Uma hora ele cansa É, na Ultra Ball realmente Demora demais, cara Demora muito mesmo Porque daqui que o Mewtwo cansa, né Eita, pega não E se eu for tentar usar Sonifera Não dá Porque ele tem a habilidade De não dormir Inacreditável que o Mewtwo Não possa dormir Então não adianta usar Sonifera nele Podia usar Paralise Mas eu não tenho No Pokémon Paralise Eita, caiu Ah, fé maria Vamos lá de Whip Bell Como ele é fraco Vou dar um ataque com ele Espero que não mate Não mate E toma Mais um E toma Ah, agora ele Agora ele pega Agora ele pega Vai, 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 vai Pegamos Nossa galera Conseguimos Pegar o Mewtwo Com a Ultra Ball Nosso Whip Bell Foi muito útil Caraca E vamos ver aqui O nosso poderoso Mewtwo Na atualidade ali Reed, né Leva uns 70 E ele ficou só com 5 de HP E nós conseguimos capturar ele Então é isso aí galera Conseguimos pegar o poderoso Mewtwo Aqui, né Na região de Kanto Espero que vocês tenham gostado Deixando aquele like Se inscrevendo Valeu E fui E fui